E aí galera, desde já peço desculpa aí a questão do áudio quando falei muita coisa, que eu tava muito cansado E também o pessoal tava dormindo aqui em casa, tá ligado? Vocês sabem como é que é Mas antes de tudo, o vídeo é um agradecimento da OneFoot É guerra, tô brincando Mas nem sempre uma base grande, full ferro, full steel, o que for Nem sempre são as melhores Fica com o vídeo aí e o entretenimento antes Que viagem é essa, véi? Que coi... Morreu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fácil, man. Fácil, man. Fácil, man. Fácil, man. Putz, velho, não muito, deixa eu colocar aqui. Meu Deus, velho, vamos hide fast, mano. Vamos ver que tem sufo aqui, velho. Oito, um explosivo. Cadê, cadê, cadê? Hum, bom. Hum. Não gastei. Ah, filho. Valeu, Elis, vê o que tem em cima. Meu Deus, velho. Eu vou ver uma base, deixa eu ver, não tem nada. Ui, tem nada, velho. O que? 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 Meu deus, velho, quer fazer carvão aqui, carvão não, pobre, peraí Não, pobre, peraí O que é que tem de roupa? Poder ferro. Mais nada. Ficou louco. O que é mais fácil que eu já fiz? Ficou louco. Que eu porto paraぞir o que é? A verdade. I medidas��ca. Parajo. Então, vamos dar cuidado. Depois do고, o que é que você fica? o que é que você fica? eu espero que você tenha E tem pedra mais no nosso curso. É, não vai dar não. Pronto. Destruí logo tudo. Não tem mais nada pra mim. Acabou-se tudo. Não vou pegar esse porque eu tenho muito velhão na base. Hum hum, vambora. Tururururu. Turururu... Turururu sequer de fora. E ono é